Acorda Pascual, você já levantou É, hoje é terça-feira, aquele dia que todos nós sabemos que não serve para absolutamente nada Não é um dia santo, vamos dizer assim Não é um dia santo, é terça-feira Que dia é hoje? É terça-feira Ah, então não é nada Isso, então não é nada, porque hoje é terça-feira Bom dia para quem de repente já tomou um tombo da cama Aliás, para quem passou a madrugada inteira É, né, acordado porque não está conseguindo dormir Não está tendo jeito de dormir O problema não é você querer ou deixar de querer Eita, quentura da peste que não passa mais com nada Eu já tomei uns 10 banhos e uns 200 copos de água E agora o que me resta é tomar um Itaipava Demorou, demorou, demorou Agora que você, depois de 200 copos de água Você podia ter intermediado ali Aliás, gente, é sério isso aqui Não é só água não, tá? De preferência, de preferência Se você puder, né Intermedia as coisas aí com Ou água de coco Que é bom também Ou soro mesmo Soro caseiro Soro, né, comprado na farmácia Soro comprado na farmácia é melhor Porque ele tem um ingrediente lá no meio É, que ajuda mais a fixar, né O líquido no seu intestino De uma forma geral É, né Fazendo um aproveitamento melhor do líquido É, porque a água normal Ela costuma, né Em alguns, é Organismos, né Passar, ir lá no rim E já sair do outro lado Você acaba de tomar água Daqui a pouco já tá mijando ela De uma vez Então, é Se puder, então As intermediadas com soro É bom que ajuda a fixar O líquido no organismo Para não desidratar Tá certo? É Se tiver jeito Não é obrigatório Mas se tiver jeito É bom É bom porque Senão, né A água acaba entrando de um lado Saindo do outro, assim Sem que, né Sem mais nem menos Só ela Sensação térmica Abraçando o sol O que dura da gota serena Tá pegando é Fogo Tá abraçando o sol Deixa eu ver aqui É Bom dia pro Gustavo Eletricístico De Pedopoldo 220 É Deixa eu ver aqui O que nós temos Para o dia de hoje As datas Né Do dia de hoje Deixa eu ver aqui O Eduardo De Bom Jardim Bom dia Boa terça Para todos nós Estamos quase No rebaixamento Um abraço Um pouquinho De sal Rosa Do Himalaia Na água É bom também É Quase no rebaixamento O Vasco Ai gente O Vasco O problema é o Cruzeiro O Cruzeiro É que a turma Não se conforma De jeito nenhum Hoje é dia nacional Da Alfabetização É Alfabetização Nem Nem vamos Tocar no assunto É Dia do Bandeirante Nem vamos Tocar no assunto Ai ai É Podia ser dia do Brinquedo Bandeirante Né Que todo mundo Sonhava em ganhar Um jipão Daquele Bandeirante Lembra dele? Aquele jipe Que hoje Né As crianças sonham Também Mas Hoje é de Prástico É E tem Né Vários Motivos Diferentes Né É Hoje é de Plástico Azul Vermelho Cinza Rosa É De todas as cores E ainda Cheio de Adesivos Né Adesivos Adesivos Mil E Esporte Esportivo Imitando Farol E tararau Aquela coisa E água toda É É O jipão Da Bandeirantes Na nossa época Era um jipão De lata Era bombeiro Polícia Ou Tinha um outro Também Era bombeiro Polícia Era pintado Né É O de bombeiro Era virme Inscrito Bombeiro É O de polícia Tinha uma estrelinha Do xerife É Preto Com a estrelinha Do xerife É E tinha mais Ah Tinha um de ambulância Também Tinha ambulância Tinha aquele de ambulância Escrita ambulância E um desenho Do a sirene Em cima do capô Dianteiro E Né Pegava aquele jipão No instantinho Rancava Aquele pedalzinho Dele E saia Descendo Os morros É Rancava aquele pedalzinho Porque aquele pedalzinho Aquele pedalzinho Quando batia no pé Ou batia na canela Pelo amor de Deus A vontade de morrer Era Era enorme É Aquele pedalzinho Que fica ali embaixo Aquele Tchuc 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 Empurra pra frente Empurra pra trás Isso Aquilo é uma bosta Até hoje Ainda usa Ainda Até hoje Usa E até hoje É uma porcaria Aquele trem Nunca prestou Aquele troço O trenzinho Terrível É aquela merda Daquele pedal Pô Pedal de bicicleta Naquele trem Lá Pô Corrente Tem alguns Que é assim Com pedalzinho Corrente E Rodinha Porque eu vou te contar A verdade A gente dava um jeito Arrancava aquele pedal Né Ia pras descida de morro Né Que não tinha calçamento Não tinha nada Era aquelas Aquelas descidas Meio de barranco Botava aquele jipão Bandeirante Lá em cima E saia descendo E saia descendo Igual carrinho de rolimã Só que ele não era Carrinho de rolimã Era o jipão Rapaz Você saia batendo Com aquele carrinho Para o barranco Para o barranco Fora E ainda Tal De vez em quando Saia rodinhas Ele Encatalse Você caia No meio da poeira Saia com a boca Cheia de terra É Levantava Tirava a terra Da boca Dava as cuspidas Voltava lá Pegava a rodinha Enfiava no eixo Dava duas batidas Descia de novo E na primeira curva Ele saia a rodinha Outra vez Oh tremão E Aí arranhava Tudo Chegava em casa A mãe lascava Um mertiolate Em cima O trem ardia Igual capeta E tá bom Ah Ah Meu Deus Oh O Guilherme O Pascoal A cidade onde eu moro Aqui no Goiás É tão ruim Que o bandeirante Bartolomeu Bueno O Anhanguera Nunca aceitou O título de fundador Nos registros Mais antigos Ele declarou Só parei Para mijar Aí Eita É mas não Você não pode falar mais Nos bandeirantes Não Você já viu É né A implicância com os bandeirantes É Tem aqui O de Belo Horizonte Né O de Minas Gerais É o Fernão Dias Pais Leme Né Que teria Que teria Embrenhado Por essas matas Afora Desde a Mata Atlântica Eles falam que A maior culpa É De ter arrebentado Com a Mata Atlântica toda Foi dos bandeirantes Que não deviam ter entrado Para dentro do país Se não entrasse Para dentro do país É Minas Gerais Hoje Por exemplo Seria o que Paraguai Bem possível Paraguai Seria Enorme Colômbia Seria enorme Essa turma Quebrou um pau Ferrado Meu Deus do céu Bom Mas deixa pra lá Não vamos ficar Não vamos entrar No coisa não Bom dia galera O Silvio de Betim Mandando O que é isso aqui O Silvio Você já mandou antes O que é Deixa eu ver Se eu já Rodei Ou não Mandando áudio Para a namorada Amor Se tiver sorrindo Me mande seu sorriso Se tiver chorando Me mande suas lágrimas Se tiver triste Me mande sua tristeza Eu tô cagando Tu quer que eu mande o que? Manda só o peido Que o peido faz barulho O resto não faz barulho Manda só o peido Meu filho Eita quentura da peste Que não passa mais com nada Eu já tomei uns dez banho E uns duzentos copos de água E agora o que me resta É tomar um Aitaipava Eita peste Sensação térmica Abraçando o sol O que dura da gota serena Tá pegando é E eu vou rodar uma música Aqui agora Que na verdade É quase uma ameaça É Aliás É quase não É praticamente Uma ameaça A todos Porque realmente Está acontecendo Ele está vindo ali Está vindo ali Está vindo ali Está vindo ali fora Isso é uma ameaça No dia de hoje Oh Beatles Here comes the sun O sol está chegando E a galera já está apavorando Porque a previsão para hoje É que Alipas Alipas Hein? Não, não Pera aí que eu vou terminar Alipas duas da tarde É, não Você achou que era um nome árabe Não Não é um nome árabe É É uma Como é que é? É um Pré Predesigno de tempo Alipas Alipas duas horas da tarde Ah, muito bem isso É, eu ia falar outra coisa Não, tem gente colocando fogo no mato Ah, tá É lá na Amazônia Ah, tá Não tem problema não É 22 graus Dizem É Levantam essa hipótese Talvez Que seja verdade Porque eu vi Foi 30 graus de madrugada Cara Pelo amor de Deus Ontem Sinceridade Ontem Oito horas da noite Quase nove horas da noite Estava marcando O termômetro de casa Né Aquele termômetro assim Não é lá Aquelas coisas Não Mas dá Pra você saber mais ou menos Em que fria que você está entrando O termômetro de casa Estava marcando Trinta e sete graus Às sete horas da noite Véi Trinta e sete graus Dentro de casa Ou seja Trinta e sete graus Na sombra Caraca Hoje Estão ameaçando Here comes the sun Estão ameaçando Trinta e nove É Hoje terça-feira Existem Existe uma previsão Foi o Gru Que tinha mandado aqui Eu acho que foi É Pra Quarta-feira Lá Pra As bandas do Goiás E tal Chegar em torno Dos quarenta e cinco Pro lado de Cuiabá Chegar A bater Nos quarenta e cinco Se bater nos quarenta e cinco Não está ferrado O Adriano Está lá Naquelas bandas do Goiás O Adriano Aqui Preparando pra luta Ô Adriano A sua luta Hoje Vai ser Se manter vivo É O estagiário Não deu as caras ainda não Ele ainda não apareceu Não Bom dia A todos Os considerados É O Beto Dakar O Michelin Pra variar Ele é do contra Né Os Beatles É doido De ruim Credo É Os Beatles Os Beatles Vem de Beatniks Você já ouviu falar dos Beatniks Aqui ó O O Bru Mandou de novo Aqui Onda de calor No Inimete Amplia Alerta de perigo E temperaturas Podem atingir Recordes Já No Fim de semana Isso foi porque Foi antes do fim de semana passado Aqui É Eu não acredito Que o pessoal vá falar Qual a temperatura real Que nós chegamos Não Porque Me parece que existe Uma lei Uma determinação Sei lá Alguma coisa Que no Brasil não tem lei Mais essas coisas Não existem É Não Se o Alexandre não mandar Né Não 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 vai É Existia uma Uma orientação Eu me lembro Uma época lá no Rio É Que dizia que Se a temperatura Oficial Passasse de Quarenta Graus Ou quarenta e dois É É Não era nem Obrigatório Né O funcionamento Do comércio É porque É uma temperatura Que o pessoal Que não estava Acostumado No Brasil No Rio de Janeiro Não No Rio de Janeiro O pessoal está acostumado Com Sensação térmica De setenta e cinco E aí É Por causa de Desidratação Locais onde São frequentados Por pessoas idosas E crianças E tal Podia nem funcionar É Podia nem funcionar Por causa Desse troço Mas aí Daí Até o pessoal Falar Ah Estamos batendo Em quarenta e tantos Graus Ah vai Uma diferença Muito grande Ah É uma diferença Muito grande É Então É O A temperatura Aqui ó Quer ver Quarta-feira Quarta-feira Dia quinze Que é feriado Diga-se de passagem Quarta-feira Dia quinze Normalmente É uma temperatura Alta Né É Todo ano A média É Em torno de Trinta e quatro Trinta e cinco Isso Isso É a média Todo ano A previsão Para Esta semana Ou seja Né Para amanhã É que Em Cuiabá A temperatura Chegue Em quarenta e três Graus Quarenta e três Exatamente Quarenta e três Graus É uma Ô bicho Quarenta e três Dá uma sensação térmica De quanto? Cento e cinquenta Né? Não 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 O povo diz Que a sensação térmica É geralmente De dois Três Graus Acima É Nesse caso É de dois A três mil Graus Acima É a sensação térmica de 150 graus, cara Não tem jeito de ser menos do que isso, não Nem de jeito nenhum É um negócio muito complicado É um trem muito complicado PASQUAL NA VEIA PASQUAL NA VEIA É, meu filho Acertando na véia Aqui Deixa eu falar aqui um negócio pra vocês Ô, ô, ô Ângelo de Santa Luzia Mandando um bom dia pra todo mundo Tamo junto Fernando Ferreira também Ótima terça-feira que não serve pra nada Mas É, mas hoje Ia ter aí a surpresa do estagiário Eu até achei que era ele chegando ali Por isso que eu botei uma música pra ir lá Abrir a porta E ele não chegou Não chegou É, eu não sei o que Vamos esperar pra ver Ele ficou com medo Falei Depois que nós falamos dos estagiários aqui É, estagiário Nós temos uma velha história com os estagiários Inclusive Tocamos até a vinheta aqui do estagiário traíra, né É, ele pode ter ficado cismado Foi aí Meu Deus do céu É, será que eu vou dançar nessa também Junto com o estagiário É, o estagiário Os outros estagiários Deixa eu ver aqui É, tem muita coisa do estagiário Aí Cadê o Tem um Tem um outro aqui O estagiário dormiu O estagiário dormiu Deixa eu ver aqui O estagiário Pascoal Oi Ô Pascoal Oi O estagiário está de volta É É, dormiu de brusco Mas ninguém fez nada com ele não, viu Não É, não Ninguém fez não Ninguém vai fazer não É Onde você vai Ai, eu vou ir buscando Com quem você vai Eu vou comer o estagiário Eu vou comer o estagiário É Aqui Deixa eu O estagiário Eu até pensei que fosse ele Né Que ele estivesse chegando ali Não chegou não Fernandão Ele não chegou É Cuida na cabeça de ontem, né Pascoal É Eu acho Ele vai aparecer não Bom dia Eu acho que ele está com medo também Ô Felipe Da Império Bom dia Pascoal Ouvintes Povo do grupo É Pascoal Manda um feliz aniversário Para os meus primos aí Os gêmeos Arthur E Mateus Estão fazendo 16 anos Aí Já está uns cavalos Véi Danado 16 anos já 4h40 O sol já estava batendo na porta aqui E forte É Aqui não bate na porta não Ele passa pela janela É Não Porque a janela é de vidro A janela é de vidro Não é por nada Não É porque a janela é de vidro Qual está aí De contagem E a sua cabritinha Bom dia Bom dia Tá aí Bom dia cabritinha Ah A carne de caju Carne de caju Ela mandou aqui Como é que é mesmo É Você mudou de número Desapareceu aqui A identificação sua aqui Pascoal Bom dia Que um dia seja abençoado por Deus Toca pra mim A sua música Ou cante pra mim Hum Nossa senhora Ah É Qual a música que você talvez quisesse Do meu vasto repertório Porque eu tenho um vasto repertório musical De músicas extremamente bem interpretadas Né Pois é Então tem que saber qual que é a sua preferência Evandro de BH Bom dia Bom dia Evandro Bom dia Bom dia Bom dia O Cláudio de Diamantina Pascoal Nós estamos chegando no fim É Só que tem né Muita gente não acredita É Deixa eu ver aqui Hum As sete taças A quarta taça Sol quente E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol E foi lhe permitido que abraçasse os homens com fogo E os homens foram abraçados Né Nesse caso Abrazados É Eu escrevi Abraçado seria com o cedilha Eu é que li errado aqui Gente Permitido que abrazasse os homens com fogo É que eu não estava preparado para a frase E os homens foram abrazados com grandes calores E blasfemaram o nome de Deus Que tem poder sobre estas pragas E não se arrependeram para lhe darem glória Bom dia Pascoal Deus abençoe a nossa Sexta-feira? Não Hoje é terça-feira Eis aí o resultado do calor Ah Mas hoje é terça-feira Você errou no dia da semana Estamos chegando no fim Mas nem todos acreditam Ah O Torão Sensação térmica em Araxá ontem Era de crematório Hoje dizem que vai piorar É O Inimete falou que vai mesmo Vai piorar Já está Estão prevendo aqui dos 39 para arriba De 39 para arriba É O Guilherme Aqui no Goiás Todo mundo comprou ar-condicionado É E aí o que aconteceu? Agora a distribuidora de eletricidade Não tem energia suficiente para entregar Muito bem O Guilherme Dá graças a Deus Que ainda não venderam muito carro elétrico Aí para esse lado também É As distribuidoras não estão aguentando o ar-condicionado Imagina na hora que ligar ar-condicionado e carro elétrico A consequência Apagão durante os horários de pico de calor A empresa fez desligamentos intencionais nos momentos de sobrecarga do sistema Então além de calor A gente fica sem eletricidade também Grande parte do dia É Isso porque os carros elétricos ainda não estão Aguarde o carro elétrico Você vai ver que vai Vai melhorar bastante a situação Vai melhorar bastante Tem muita energia Ô Antônio Marcos Antônio Marcos de Nova Lima É Eu vi Eu recebi um áudio De Nova Lima Que deve estar Deve estar viralizando para todo lado Depois eu vou colocar aqui É Eu vou colocar aqui O áudio de Nova Lima É Foi o Gru Foi o Z Gru Que mandou É As profissões O rendimento médio Das pessoas em Nova Lima Esse troço vai viralizar Todo mundo vai saber Vai querer saber desse treino Bom dia Pastor Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Renato Anulanda Torão de Araxar Eder Lopes Cabuloso Dani Gil Otair da Cabitinha Michelin Marcelão da 101 Nêmico Carlos da Agua Santa Ô Pascoal Olha um daqueles jipes Bandeirantes aí A gente só Tinha condições de ter sonho e sonho Né Pascoal Porque naquela época As coisas eram muito difíceis E o calor não estava fácil não Né Pascoal Os calor da gente Com as penas bambas Sensação de tontura Né Só Deus Né Pascoal Para mandar uma chuva para nós O povo aí A gente com Com Pressão alta Né Quem sofre de pressão alta Fica de oi Meu filho É É bom ficar de oi Porque E Como é que é Labirintite também Labirintite Também É bom Né Vai ficar Prestar atenção No serviço Porque Senão o bicho pega Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Eu vou ver se Deixa eu achar O áudio aqui Da Quanto é que você ganha Quanto é que é O nível salarial Em Nova Lima Se não vejamos Cadê Nível salarial Em Nova Lima Oh Nananana Ainda tem aquele Tem aquele Da 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 Menina também Que Como é que é É Ai Papai dava pra gente Só 20 mil De Como é que chama Só 20 mil De De Mesada Ai Quase não dava pra nada 20 mil De mesada Hoje Eu vim de helicóptero Ah Você já ouviu falar de Ônibus Ah Já Nossa Eu tenho horror Da que negócio Gente Isso deve ser Sacanagem Cara Isso deve ter sido Ensaiado Não é possível É que O Grua mandou aqui Mas eu já tinha arrumado aqui Também Mas é o Nível salarial Em Nova Lima Aqui Ô Antônio Marcos Vê se Se confere Aí Vê se Vamos lá Olha Nova Lima Tem a maior renda Salarial Do Brasil E vamos comprovar Essa festa Quanto que o Nova Lima Se ganha E eu tô aqui Com o Vixe Você trabalha de que? Eu trabalho de repositor Repositor Mais ou menos A média salarial Assim que você ganha Mais ou menos por mês 12 mil 12 mil e 500 Depende do mês Trabalho de que, Breno? Eu trabalho de mototaxi Mototaxi Qual que é a sua renda Mensal assim Mais ou menos? Olha Quando o preço de Nova Lima Tá ruim Eu ganho uns 9 a 10 mil reais Ô Gustavo Você trabalha de que? Eu ultimamente Sou entregador de gás Quanto que dá pra tirar De entregador de gás Por mês? Uns 22 mil 22 mil? É Então Trabalho de entregador Entregador Você ganha mais ou menos Quanto que é a sua média salarial? Ah 8 a 10 mil Aí Eu trabalho de eletricista Eletricista Você ganha mais ou menos Quanto por mês? Média assim Ah Quando tá ruim Uns 10 mil Palita E você trabalha de que? Repositora Repositora Quanto mais ou menos Que você ganha por mês? Uma média Só uma média 13 mil e 500 13 mil e 500 Você ganha mais ou menos Por mês Olha Eu sou pedreiro E aqui Eu ganho pouco É 15 mil Quanto mais ou menos Você ganha por mês? Uns 15 É 16 mil Tô aqui com João Pedro Exatamente Ô João Você trabalha de que? Mas você trabalha de que? Eu sou Motorista de Uber Jogador Brincando e brincando Assim Não tinha Um mês ruim Dá pra fazer uns 70 mil Silêncio Absoluto Silêncio Absoluto É É Ô Antônio Marcos Confere Antônio Marcos Confere Ei Repositor É 12 mil 12 mil e 500 A outra repositor É 13 mil e 500 Pô Repositor É Nova Lima Tá arrebentando Ô Antônio Marcos Confere aí A A parada Confere Fala pra nós Tô em casa Filho do Ego do Cristiano Me botou numa laranjada Hoje 5 e 40 da manhã Ele me ligou Diz que tinha Não Não Nesse áudio não Antônio Marcos Eu quero que você Fala pra nós aqui Se confere Ô Pascoal Essa renda aí Fosse Verdade Estaríamos feitos Né Pascoal Todo mundo vai querer vir pra Nova Lima Ô Pascoal Não eu já tô querendo O vídeo que eu te mandei aí Lembra de um colega nosso aí Que é Mueca de Samar Vai apagar Me gosta muito de pé de frango Isso aí se deu mal na história É Depois eu vou Depois eu vou colocar o O Esse áudio aí Por enquanto Nós estamos querendo saber Se Nova Lima Tá pagando Isso mesmo Vamos saber Se Nova Lima Tá pagando isso mesmo É Você viu O Uber O mês que tá ruim 70 mil Meu Deus do céu O mês que tá ruim 70 mil Ah Maria da Luz Bom dia Pascoal Feliz terça-feira Pra todos nós Amém Nós tudo Rodrigo Santana Bom dia Pascoal Primos e primos Boa semana Boa semana pra todos Amém Nós tudo É Meu filho Salário em Nova Lima É Morre de inveja Pode babar Meu filho Morre de inveja O Felipe da Império Vai querer ir pra lá Pra trabalhar lá Eu tô sabendo aí No grupo hoje Que a mulher amassou a panela Na cabeça do marido Viu Vocês tão pensando Que eu não tô sabendo Não esse cabrão E se conversar aí Eu vou dizer o nome De quem foi E a vinheta De um pv aqui Me dizer Que a mulher hoje De manhã Amassou a panela Na cabeça do marido E o reino Do grupo A mulher amassou A Como é que é A panela Na cabeça do marido É É Ó Pascoal Se eu for pra lá Então você vai ganhar Uns duzentos mil reais Como radialista E o jeito que você é bom É duzentos pavos por mês Ó Obrigado Pelo elogio Mas eu não tô com muita esperança Não Tô com muita esperança não Ai A Shirley Keppel De Itaguara Ô Pascoal Deixa eu te falar aqui Eu acho que nós estamos É treinando Pra ir pro inferno Isso aí É treino Pra ir pro inferno Geraldo Alves de Brito Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Brasil Bom dia Gerardo É Meu filho É Estamos Treinando É Pra ir pro inferno Segundo Nos disse A Shirley Keppel E olha que não tá difícil de ser não Viu Shirley Pelo amor de Deus Meu filho O Torão Aqui Pascoal Esse áudio chegando Lá no norte Nordeste Vocês vão ver a população de Nova Lima É Quadruplicar em 15 dias Que aliás Que aliás Sinceramente Um negócio que você falou aí Que me lembra Uma Uma novela De um canal De televisão Um canal aberto aí né Uma novela Que na época Tinha uma personagem Que Eu não sei se ela falou explicitamente Eu acho que ela falou explicitamente Na época Que ela ganhava por mês Mais ou menos Uns 10 mil reais Eu acho que ela falou Explicitamente Os valores na época Coisa em torno de 10 mil reais Entre 5 e 10 mil reais E Ela trabalhava Né É Como secretária Da beira do cais Como diria o outro É Ela trabalhava Na Naquele Naquele negócio Né É Lá Copacabana Ipanema Aquelas áreas ali E tal Elas prestavam serviço Por ali E Ganhava Né Uma grana dessa Ela morava de favor A novela inteira Ela morou de favor Na casa de uma amiga Mas ganhava isso Mas morava de favor E aí Eu lembro que na época Né A gente Com Masturbações Mentais A gente Comentava Gente Uma Uma menina De 14 15 16 anos Lá no interior Do Né Qualquer lugar do Brasil Não precisa ser só do Nordeste Não Em qualquer lugar Né Onde tem pobreza absoluta Uma pessoa Uma pessoa escuta Um negócio desse Vê um negócio desse Na televisão É Imagina Né Assim O que Pô Lá Nesses lugares 100 reais Fazia milagre Milagre mesmo Né Milagre mesmo No interior até hoje Né Você não precisa muito dinheiro Pra Né Pro dinheiro render Não Até porque muita coisa Você faz a pé Você não precisa de condução Não precisa de nada E tal E aí dá pra Né Dá pra economizar bastante Quando tem carro Gasta pouco combustível Né As coisas são relativamente Perto e tal É Agora imagina Uma figura Vê Né Uma informação dessa Na televisão É Lá pro Né Pros rincões Do Brasil Onde A pessoa De repente Passa O mês inteiro Com 50 reais O que 10 mil reais 10 mil reais É uma Fortuna É uma fortuna Literalmente Né É E passava isso Na televisão Horário nobre Pro País Inteiro Ver Né Uma informação Como essa Na Ah Mas a novela É ficção Vai lá Explicar pra uma pessoa Lá no interiorzão Que isso é ficção A primeira coisa Que ela vai te perguntar O que Que é ficção Essa é a primeira pergunta Depois dessa Viram outras Depois desta Virão Outras Perguntas Programa do Pascoal Volta já Pascoal Na medida Certa Aqui ó Carne de caju É Lu né É Pô senhor Pascoal Pode ser qualquer Música Que você cantar Pra mim Improvisa Você é bom Pra improvisar Deixa eu cantar Uma música Que tem a ver Com o dia De hoje Da semana É Só pra você É O povo não gosta Muito que eu canto Não Mas é injustiça Porque eu canto Porque eu canto Eu canto bem Eu canto bem Eu canto bem escondido Bem escondido Que os outros não veem Mas Canto bem É Aqui ó Vou cantar Uma música Pra você Que tem a ver Com os nossos dias Quando o segundo sol Chegar Pra realinhar As as Os negócios Do cometa Tô improvisando Tô improvisando Quando o segundo sol chegar Tá morto Esse aí Desse jeito Já tá assim Se o nosso segundo sol chegar Não tá ferrado Pelo amor de Deus Aqui ó Essa notícia de calor aí Pascoal De acordo com o Jota Quest O amor É o calor Que aquece A alma O amor É o calor Que aquece A alma Então por favor Parem de me amar Porque o calor Tá demais Ah Complicado É O Wilmer Conseguiu Conseguiu mais dois No golpe da galinha Sem cabeça É galinha sem cabeça né A galinha sem cabeça Hoje ele tá falando Até com um sorrisinho Entre os dentes Você quer ver Você quer ver Olha o sorrisinho dele Entre os dentes Olha Olha o patrão Bom dia Firmeza Firmeza Como é que tá a sua Você aí meu amigo É Mais um dia aí Tamo junto Pois é Julgou mais dois No golpe da galinha sem cabeça É O povo Concretou A sua garagem aí Né Né Lascaram lá um concreto Na garagem O bicho tá até rindo Você viu né Arroi Chefe Tudo bom aí Que beleza É O golpe tá aí Cai quem quer Vai lá em casa Pra você tomar uma cerveja Aí você chega lá Não Espera aí Só um minutinho Nós vamos ter que dar Uma batidinha De uma laje aqui Coisa Coisa rápida Aqui Já que Enquanto A gente põe a cerveja Pra gelar Porque não tá gelada Não Vamos pôr ela pra gelar A carne passar Ajuda aqui A bater a laje Depois a gente toma a cerveja Aí o bicho Aí já caiu né Ele Não Primeiro que a pessoa Chegou na casa do Wilmer Já caiu Vai cair Já tá na Arapuca Ali é A Arapuca O bicho já caiu Na Arapuca Já Chegou lá Bom dia Como é que vai Oh Wilmer Tudo bem Oh Wilmer Tudo bem Wilmer Tudo bem É cervejinha Osso Eu esqueci Que eu acordei Atrasado Ainda vou pôr ela Na geladeira É Entra aí Depois eu vou Vou pôr a cerveja Pra gelar É O cara entra Pronto Acabou Entrou Entrou É Tá dentro Da Arapuca Armei uma Arapuca Na beira Da estrada Pra pegar Mulher Bonita E também Mulher Casada Meio Bom dia Bom dia Pascoal E o sol Tá muito quente Aí Não Frita Frita Novo Até no asfalto Tá nada O sol aqui O sol aqui Tá na camaradagem Nós estamos esperando O segundo sol Chegar Quem não estiver fazendo Nada Discuta essa galinha Cantar Ah galinha Não vai cantar Não Que você tá Você tá botando Ovo cozido Ah cantar Nada Não Ah 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 O dono Da Arapuca Ah Ô patrão Nós vamos terminar De rebocar Tá quase no jeito Ah patrão Pela roda Você entendeu Só alegria Meu querido É Tô vendo mesmo Um sorrisinho No canto da boca Aí É Arapuca Tá armada Vai cair mais dois Hoje Daqui a pouco Cai mais dois Na Arapuca Tá armadinha Armadinha É O Fernando Ferreira Tá com um lote Pá Nós já Boticatubas O lote Tá com um lote Lá pra capinar É Pascoal Te chamei Pra gente Nós ir lá Limpar um lote Pá 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 Que troço elétrico Lá Aquela Roçadeira Mas nem na roçadeira Não tá Não tá rolando Você tá doido Bicho Com esse calor É E aquela roçadeira De Como é que fala É De motor a gasolina Né Aquela Aquela roçadeira Ali Pelo amor De Deus Aqui tem Parece Parece Aquelas motoquinhas Que esses menininhos Tá arrumando hoje Pôndo o motor Na bicicleta Nossa senhora Haja Haja Que enguente Haja Que enguente Deus Que me livre Guarde O Silvio De Betinho Pascoal Aqui é o povo Querendo ir Para os Estados Unidos Sofrer com os Coyotes Lá na No México E Nova Lima Aqui do lado Nova Lima Aqui do lado Do ladinho Pois é Nova Lima Com essa renda Per capita E o povo Indo para os Estados Unidos O Evandro Falou que já vai mandar Um currículo lá Aliás Aliás Não vai mandar Não vai levar Lá hoje Que tá pertinho É bom que já Qualquer coisa Já desce ali Do lado Do Alçapão Do Como é que chama Do time lá Alçapão Da Ô gente Como é que é o nome lá Do Nova Lima É Alçapão mesmo É Alçapão O Alçapão Do Wilmer Não O Alçapão Do Wilmer Se você cair nele Você vai bater laje Do Bonfim É do Bonfim É o Alçapão Do Bonfim Ali Eita Nós Ô Adriano Aqui eu comprei Um livro Como não cair em golpe Tem 90 dias que eu comprei Até hoje não chegou o livro Ah meu filho Não Vai bater Pra você saber Como cair É só ir lá bater Uma laje Com o Wilmer Aliás Uma laje Não Vai lá tomar Uma cerveja Com o Wilmer É Eu falei o golpe Aqui Coitado Sem querer É Ô Pascoal Só aguardando O feriadão Aí o Wagner Aguardando O feriadão Alguém sabe informar Se é verdade Que tem Esse auxílio calor Que o governo vai pagar Duas parcelas Auxílio calor É bom É só fake news Mandaram essa mensagem No meu celular Ah Vai pagar Já estão fazendo o cadastro Agora é só pra quem tem Casa do lado do sol Isso Quem tem as casas Do lado da sombra Não vai receber não É verdade É verdade O auxílio calor É só pro pessoal Que tem a casa Do lado do sol Isso Pode fazer a inscrição Que vai sair o dinheiro Vai sair o auxílio calor É o auxílio Segundo o sol Pra quem morar Na Na Pra banda do sol Quem morar Pra banda da sombra Não vai ter direito Não Seis e vinte Seis e vinte O Beto Dakar A respeito dos Dos salários Dos rendimentos Em Nova Lima É Pascoal Do jeito que esse pessoal Da política Anda mentindo É bem capaz De eles pegar Esse áudio Do cara É um vídeo É não Ele tá em vídeo E colocar Num comercial Ainda Fazer propaganda Ainda É Não é difícil Não Ai ai O Milton Afonso Bom dia Pascoal Que frio É esse Não sei Não sei Até porque Eu nem sei Onde é que você Tá sentindo Esse frio É Se nós Sabesse Nós Talvez Até Diga ai Torão Fala ai Ô Pascoal Alí Se falei mais cedo Que Que no interior A vida é mais barata O Bé Black Falou que Eu vou trazer o Pascoal Aqui em Araxá E ficar aqui Dois meses E vai mudar Escocei De vida mais barata No interior Ó Primeiro que Araxá Não é interior Araxá Araxá Não é interior Araxá É a capital De Uberaba Uberândia E Daquela Beleza de Araguari Aí Por isso que você para Em Araxá Antes É É capital De Queluz Né Queluz também É Araxá é capital Dessa Do triângulo Araxá Não é interior Ô bicho E Araxá É uma pedrada mesmo Tinha um cunhado Que morava Em Araxá Aliás A mãe dele Morava em Araxá E Nós tivemos Algumas vezes Indo aí Eu vou te contar A verdade Dá um Dá desespero Dá desespero Araxá Araxá Principalmente Essas lojinhas Do centro aí Nossa senhora Curou o escravo Mas vai lá Fala aí Eu falei Que eu estou falando De roça Das rocinhas Fabinho Porque Araxá Não Araxá Não Dá não Estou falando De Lavras Lavras Perdões Nepomuceno Como é que é Epatinga Não Epatinga não É Itutinga Macaia Aqueles lados Nossa Ali Que é roça Ali Ali é mais fácil Você faz os trens Tudo a pé Né Não precisa Se tiver ânimo também Se não tiver esse calor Que está aqui Se tiver esse calor Também não faz nada Não Não faz nada Também não Porque com calor desse Pelo amor de Deus Curou o escravo É Porque aí Você vai no centro da cidade Você precisa pegar ônibus Não O centro da cidade Está Três quarteirão Na sua casa Ah Você vai no armazém do Sontão Em buscar querosene Ah É ali na esquina É É não É Vai na padaria Do Sô Elias Comprar pão Ah É ali Atrás do morrinho Ali Aí você não gasta nada Aqui é que o negócio É complicado Pra caramba O que a gente compra aqui Comida Que não tem jeito Combustível pro carro Que também não tem jeito Combustível pra mim Que também não dá pra ficar pedindo Isso na internet Né O resto é tudo na internet Quando vai no Belo Horizonte Roupa Calçado É Os negócios Quando vai no Belo Horizonte Compra É Trem de casa Lâmpada Que queima Sem adição É Tudo Tudo É só o que não tem jeito mesmo Que compra Aqui Ah Aniversário de alguém Você avisar com 15 dias de antecedência Nós compro no Mercado Livro Presente Se for na hora Tem que comprar Aqui Aí você compra Uma baratinha E aqui tem uma regra também Viu Pascoalito Porque aqui é o seguinte Tem as festas Que o cara convida pra festa Chega lá Já tem churrasco Cerveja e tudo Que hoje tem poucas E tem a festa Que o cara te convida Mas você tem que levar Sua carne E sua bebida É ruim Que tem muitas É ruim Aí varia o presente Conforme a festa A festa É ruim É ruim É ruim A festa que é tudo Por conta do 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 Agora Quando é a festa Que você tem que levar Tudo Aí é uma lembrancinha Trinta cruzeiro Ué Tô errado Não E no mercado livre Também tem que ver Se tem uns cupons De frete Frete grátis Também Porque Senão Às vezes Não compensa É É não Você tem que ver Os cupons de frete grátis Também Pra ajudar Porque senão Não vai Não vai não Luciano Luciano Trindade De Divinópolis Bom dia Bom dia Galera Bom dia O Eduardo De Bom Jardim No Rio de Janeiro Pascoal Aqui Com esse calor Se chover Oi de soja Ela é tão frita Ó Aqui Deixa eu falar uma coisa pra você É errado Você não tá não Errado Você não tá Se chover Oi de soja Noi tamo frito Noi tamo frito É O O Guilherme O Pascoal Aqui ó Os políticos vão Aumentar os impostos Em Nova Lima Agora Araxá É igual Aqui em Catalão É Tem atividade De mineração Aí o custo de vida É Muito caro Lá em Lavras Também tem É Lá em Lavras Tem Mineração É Não É porque O povo que mora lá Tudo é mineiro Então As mineradas São Mineiração Hã? Ah Essas meninas Que a gente vê Em Lavras Na rua São mineira? Mineira São É Mineiração É Mineira Horrível Nossa senhora Eu devia ter ficado calado Era melhor Era melhor ter ficado calado Não era Era melhor calar Era melhor calar Bom A mineração É O comércio Acha que os funcionários Das mineradoras Também são ricos Igualzinho Os donos Das mineradoras Também É Errado Você também não tá não Também não tá não E O triângulo mineiro Só tem uma capital Provável Que é o Berlândia Não Queira Iniciar Mais uma guerra É O Berlândia Aqui O problema É você falar isso Para o pessoal De Berlândia É O Berlândia É igual Curitiba Curitiba Você chega assim Você fala assim Nossa senhora Que cidade enorme E ninguém Fala com ninguém Berlândia é uma coisa Ninguém fala Com ninguém Também É mais ou menos Parecido com Curitiba Um abraço Para todos vocês Bom dia Pascoalito Quem tá mandando É a Leila Do Rio de Janeiro É O Beto da K Que o Torão Ainda Tá gentil No presente Nós aqui em casa Quando pede Para levar cerveja E carne Nós não leva É presente nenhum Eu também não Aliás Aliás O dia que eu descobri O dia que eu descobri Esse negócio De você pagar A sua conta No aniversário Dos outros Rapaz Eu fiquei Numa decepção Que Pelo amor de Deus Eu queria morrer Eu não esperava Né É Você chega na festa Ó uma festa Foi lá na Como é que chama Ali Do Francisco Sá É Francisco Sá É Francisco Sá Mesmo né É Que é ali Na Barroca É Barroca É Francisco Sá É Mesmo onde era É a Roma Ali Pois é Tinha um barzinho Tem uma parte Da Francisco Sá Ali É Francisco Porque tem Francisco Sá E tem Francisco Salles E tem Chico Sá É aquela ali Deixa eu conferir Aqui pra ver Eu vou conferir Enquanto isso Mas é ali Na Francisco Sá Acho que era Francisco Sá É Um bar e tal Inclusive Quem tava Cantando lá Na época Né Era o Antônio Cás E o Renato Eles estavam cantando Lá e tal Ah vamos lá Aniversário Vamos comemorar Lá na 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 Casa tal Vai Então Tamo junto Né Vamos lá Peraí Deixa eu Tô procurando Aqui a A rua Enquanto nós vamos Conversando Vamos lá Né Vamos lá Vambora Aí chegamos lá Chegamos lá Muito bem Tô tranquilo Uma maravilha Né Avenida Amazonas Seguiu Pronto Avenida do Contorno É a primeira Antes do Contorno Cadê ela Cadê ela Não Ali é a rua Curadaz Rua Rio Negro Deixa eu ver É Silva Lobo Não Que isso bicho Não chegou na Silva Lobo Ainda não Filho do Contorno Ué Que diabo é isso Ah Sumiram Ah Francisco Sá É Francisco Sá É a primeira É a Francisco Sá Aí É só pra Não é só pra ganhar tempo Pra falar bobagem Aqui Pra ganhar tempo Aí bicho O cara chega Né O garçom Entregou uma comanda Pra cada um Eu fiquei olhando Pra aquela Pra que Já não gostei Sabe quando você não gosta De um troço Dá um Um free na espinha Eu já não gostei Isso foi lá Foi na década de 90 Eu acho Eu olhei Pra que troço O cara trouxe a comanda E entregou uma comanda Pra cada um Que tava na mesa No aniversário De uma figura lá Da pessoa Tinha combinado Nós Aí ontem Caso o Renato Lá cantando E tal E eles cantando Lá É Tá Cabeluda Aquela Eles cantando Lá E tal É Aí Na hora que chega No final das contas E nós tá Que derrama Né Nós tá Que derrama Derrama a cerveja E come Tira gosto E derrama a cerveja E tal E tal E pararam É Aí O Chegando no final Da história Né O pessoal É só O O garçom Chegou Né Com os trens Pegou os trens Tudo anotadinho Pra somar Eu falei Bom Vai pegar A comanda E vai Juntar tudo E entregar Pro dono da festa Né Eu nunca tinha visto isso Vai entregar lá Pro dono da festa Não Ele pegou Somou E me entregou De volta Né Quanto que tinha dado Pra eu pagar Eu olhei praquilo Ele falou assim É E aí O que que eu faço Ele falou assim Não É só pagar no caixa Ali ó Pra liberar a saída Ah eu Ele falou É uai Ah é uai É uai É resposta É uai Eu falei Ô bicho Aqui É E se eu não tivesse Um tostão No bolso Se eu tivesse ido Na certeza De Né De filar Tudo Né De serrotar Tudo A sorte Que eu tinha Alguma coisa Ainda Né Uns restinhos De De cruzeiro É Tinha uns restinhos De cruzeiro No bolso Porque senão Eu tava ferrado Eu ia ter que pedir Dinheiro emprestado Pros outros Cartão de crédito Alguma coisa Ah eu que vou pagar É Não meu filho Se eu quisesse Beber Comer E tal Eu ia no bar Da minha preferência Eu não ia Não vir aqui não Eu ia no outro Eu ia no outro Boteco Que é mais barato Aliás Bem mais barato Porque o pessoal Lá Metia a mão Também Ah Eu ia lá E bebia Em intenção Do 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 aniversariante Eu ia Ó vou tomar uma Aqui Em intenção Da alma Do nosso Aniversariante Fala Toma banho Que brincadeira Boba Isso não é brincadeira Não Deixa eu tirar Hoje é terça-feira Dali Pera aí Pera aí É O O Wilmer O homem Do Gorp Da Como é que é Da galinha Sem Sem cabeça Pera aí O homem Do golpe Da galinha Sem cabeça Fala Wilmer Patrão Agora você não Conversa fiada Não Com o pedreiro Chegou Já vou ajudar A peneirar Uma areia Tá tudo de boa Tudo pela ordem Ele vai ajudar O pedreiro A peneirar Uma areia Esse pedreiro Foi convidado Para tomar Cerveja Já vai Peneirar A areia Vai lá em casa Tomar uma cerveja Terça-feira É não Terça-feira É dia de fazer Besteira Pode ir Ficar tranquilo Terça-feira É Vai lá Eu tava com serviço Nossa Vai lá Vamos tomar uma cerveja Terça-feira É dia de dar uma forgada Tá muito calor Esse calor aí Vamos tomar uma cerveja Aí o pedreiro Fala Isso é verdade Esse calor Tá diferente Tá diferente Vai lá Se você tomar uma cerveja Já Já caiu na peneira Já vai peneirar O golpe tá aí Meu filho É só Só você querer Que ele cair Bom dia meu camarada Bom dia pra todo mundo Tá ouvindo Olha o que tá aí Pessoal Você tá falando em capinar lote É Concretar a garagem É Queria te fazer uma pergunta Não é pessoal Tá Todo mundo Tá Tá Por acaso alguém já capinou Sua lote Hoje algum gritou Sua garagem Eu já comprei Eu já comprei Eu já comprei a ferramenta Pra capinar meu lote Eu mesmo capino É Ela é pequenininha Você é a pilha Você carrega ela no USB Na tomada no USB É Capino lote Que é uma beleza Quase que parece uma navai O negócio é Bom demais Da conta Meu filho Bom demais Da conta É Eu mesmo capino lote Eu tinha um Eu nasci um colega De serviço Que A Pracidina Pra variar Né Gostava de pôr um apelido Nos outros Chamava ele Porque ele tinha O bundão cabeludo Chamava ele de lote sujo Oh lote sujo Que a bunda dele Parecia um lote sujo De tanto cabelo Que tinha Aquele bundão cabeludo É igualzinho Um lote sem capinar Entendeu Aí Pegou né Lógico Óbvio Evidente Apelido Pega mesmo Né Ô lote sujo Ó o lote sujo Ele atendia Você chamava ele de lote sujo Ele atendia O Zé Antônio O Zé Antônio de Sete de Agosto Bom dia Pascoal Fui criado com luz de lamparina É E na cidade É Querosene Ó Tá vendo E ficou com o nariz preto por dentro Que aquela Aquela luz de querosene Você pretejava o nariz Pretejava tudo O Zé Maria Canarim Não conseguiu dormir também não Pô que noite difícil É Não conseguiu dormir Zé Maria Tá difícil a situação meu filho Tá fácil não Tá muito quente O Torão Aqui em Araxá Além de Mineradora Né Eles falam que é turista É Não tem nada Mas é turística Não tem nada Mas é turística É Só tem um grande hotel lá Se o grande hotel Sustentar o comércio Tá bom Eu tô cansado de ser enganado Viu Além de mineradora Também falam que a cidade é turística É É Turística mesmo Você passa lá uma vez Entra Sai Não volta mais Ali Ali na rodoviária Você já toma uma pedrada Já Nossa Que isso Quanto que a coxinha aqui A coxinha lá na rodoviária Já Monde é que você acabou de chegar Fala aí O Paulo Lúcio Bom dia Louvadinho de focos Aí eu passei Ah vai dormir Tá vendo A coisa tá feia meu Ah eu Eu também tô Então Louvadinho de focos E aí Bom dia Nos anos 20 também Aqui Além de roco Você tá querendo ficar surdo também Que eu dou um surdão Não sei É Dá no ser um surdão Duas vezes Louvadeus de óculos Na mesma Na mesma frase Olha Olha Eu sou convidado Pra muita festa Mas tem aquela Aquela frase Não esquece de levar o violão Leva o violão Tá bom? Quer dizer que se não fosse o violão Eu não iria É Sabe como é que é? É Ninguém tem mais assunto Ninguém tem mais assunto Aí você pega o violão O povo vai cantar Brega Vai cantar com as bregas Dos anos 70 Não é não? É meu filho Bão também Bão também Ô Pascoal Se essa renda de Nova Lima Aqui fosse verdade O pessoal invadir Nova Lima Com certeza Né Pascoal E Você foi desse cara Que teve que pagar tudo Lá Pascoal Lembra esse amigo nosso Que não tira a mão do bolso Nem pra poder Cumprimentar O homem não paga uma bala Pra ninguém É o famoso Munheca de Sambambaia Munheca de Sambambaia Deixa eu ver aqui Qual Tô em casa Filho do ego do Cristiano Me botou numa laranjada Hoje 5 e 40 da manhã Ele me ligou Diz que tinha um caminhão Tomado na BR Carregado de picanha Caminhão do frigorífico Aí vamos enfrentar Uma caminhonete Pra nós Encher essa caminhonete Com essas picanhas E vender depois Eu frentei a caminhonete Do secretário aqui Por 150 reais Pra ele lá Mas eu Carregado de picanha Nós enchemos essa caminhonete Com as caixas ligeiro E elas da polícia Chegar Quando eu cheguei em casa Que eu paguei o secretário Que nós carregamos Que eu fui abrir as caixas As caixas tudo Carregadas De pé de frango Só pé De frango E eu gastei 150 reais Que eu tinha De eu comprar Um gás Achando que era picanha E eu sinto Eu vou botar Estante pé de frango Já tá refetendo Que cara O Cristiano É muito filho De uma égua Mas É difícil Tá cheio De picanha No caminhão Tombado É Meu Deus do céu Era pé de frango Não Não tá fácil Pra ninguém Meu filho Não tá fácil Pra ninguém Aqui ó Como tá a minha vida financeira Tá a vida O financeiro já foi Esse mês eu tô tão sem dinheiro Que até meus pecados Eu vou ter que parcelar Até os pecados Eu tenho que parcelar Porque não tá Os móveis aqui da minha casa E fico pensando Por quanto será que dá pra vender Cada um Minha conta bancária Ela não tá baixa Ela tá subterrânea Numa escala de ter dinheiro Eu tô a menos 50 graus Celsius Abaixo do nível Da falta de dinheiro Eu tô esperando meu cartão Revirar Porque ele virou essa semana E não deu nem pro cheiro Tem a outra aqui também Como é que é As férias de rico Férias de rico Uma coisa que eu mais me admiro Assim nas pessoas Que tem dinheiro É A pessoa fala assim Ah eu tô precisando Tanto tirar uns dias Pra relaxar Quando o rico fala assim Eu vou tirar férias Eu vou pra um resort Mas a minha família Porque a gente precisa De entretenimento A gente precisa De descanso Vou levar meus meninos Pra Walt Disney Na Flórida Eu acho massa demais As férias de gente rico Eles gostam de deitar Nas cadeironas Assim tudo trançado De taboca E botar no Instagram E a gente fica olhando E pensando Meu Deus Eu tô aqui vendendo Duas horas extra E trocando minha folga Pra ver se eu dou conta De tirar o nome do pau Na viagem do rico Toda foto que ele posta É bonita Porque eles tem aquele Telefonão iPhone Cento e setenta e quatro E ele tem duas câmeras Pra filmar Duas pra tirar foto E mais duas Só pra dizer Que as fotos Ficou boas A mulher do rico Usou uma tanga Que custou R$1.250 Que dava pra comprar Cem camisetas De R$12 Na quarenta e quatro Em Goiânia E nós que é pobre Só volta no Maranhão Quando morre um parente No outro turismo As coisas é tão difícil Só volta no Maranhão Ou em Fortaleza Quando morre um parente E mesmo assim Não bate e volta ainda A vida é difícil Tá difícil Pra maior parte Mas não é pra todo mundo não Que eu Tenha Tenha A da figura Dos R$20.000 De De Como é que chama? É Que o pai dá de É Oi gente Como é que chama o negócio? É Nossa Alguém escreve aí Escreve aí É Como é que é? R$20.000 De É Que troço que os Que os pais ricos Dá pros fios ricos É Anda Escreve aí Alguém escreve aí Anda 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 Como é que chama? Como é que chama aqui? Trem? Ah Muito bem Vocês estão acordados mesmo Graças a Deus Marcelo Guilherme João Murilo O Beto da Cara O Evandro Todo mundo Mesada Mesada 20 mil contos de mesada Vocês já viram esse vídeo? É Ela tem Tem um Segundo corte Desse vídeo É Que Ela fala que O médico Diagnosticou É Uma alergia nela Alergia de pobre Alergia de pobre É Foi diagnosticada Ah O médico até falou Que a gente tem alergia Tem uma alergia Alergia de pobre Não Só conhece Ônibus por fotografia Nunca viu Cara É um negócio assim Não Você assiste Você fala assim Não Eu Não é verdade Isso Não é verdade Pior que é É Lembra do personagem Do Chico Anísio Eu odeio Pobre Pobre Eu odeio Eu queria Eu queria fazer Uma privada Do tamanho do Maracanã Cheia de pobre E da descarga Eu odeio Pobre É Hoje em dia O personagem Não caberia mais Né Não ia ter jeito De fazer mais O O Esse personagem Mas era um personagem Do Chico Anísio Lembra dele É Pobre Eu odeio Eu quero que o pobre Se exploda Eu quero que o pobre Se exploda Pra fazer uma privada Do tamanho do Maracanã E cheia de pobre E da descarga Tá livre Dos trocas É Não A menina Falou Que tem Alergia É Pobre Um troço Que dá Alergia Hoje é terça-feira 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 Não é dia Da bagaceira Não adianta Não adianta Que terça-feira Não é dia Da bagaceira O cara pode até Querer Mas não vai rolar Não Ainda mais com esse calor Como tá a minha vida financeira É Tá a vida O financeiro já foi Esse mês eu tô tão sem dinheiro Que até meus pecados Eu vou ter que parcelar Eu tô olhando pros móveis Aqui da minha casa E fico pensando Por quanto será que dá pra vender Cada um Minha conta bancária Ela não tá baixa Ela tá subterrânea Numa escala de ter dinheiro Eu tô a menos 50 graus Celsius Abaixo do nível da falta de dinheiro Eu tô esperando meu cartão revirar Porque ele virou essa semana E não deu nem pro cheiro Eu não sei o que que anda acontecendo Com o aplicativo do Instagram Bus Eu não sei se é do Instagram Se é do TikTok Tem umas coisas que eles fazem no TikTok Manda pro Instagram Tá um tal Das frases não terminar Quer dizer A palavra não terminar Vocês já perceberam isso? É só eu que tô Que tô bodando no troço É não Ontem mesmo eu tava vendo um vídeo Que tava dando gastura Que é a última palavra da frase A pessoa tava falando uma frase Igual a esse aqui Parece que tá Corta a última letra As últimas duas letras Mais um É a última sílaba Corta na frase Fica um negócio esquisito É fica A edição fica estranha Eu não sei se é Só eu que tô bodando Ou se é o problema do aplicativo Porque se for Pelo amor de Deus Não E assunto que não termina Que é outro também É Às vezes começa um assunto Tá falando um assunto E tal Não sei o que Aí na hora que você se interessa Pela coisa Tipo assim Fica faltando uns 10 segundos No final Não conclui Ou vontade de pegar o smartphone De jogar na parede Mas eu não vou tomar prejuízo Por causa de gente Que fez o próximo alter Esse mesmo aqui Fica uns pedacinhos da palavra Minha vida financeira Tá a vida O financeiro já foi Esse mesmo A vida O financeiro já foi Você conclui Que ele fala Né Depois Mas o né Não saiu Financeiro já foi Né O né Não saiu O né Dançou Eu tô sem dinheiro Que até meus pecados Eu vou ter que parcelar Eu tô olhando pros móveis Aqui da minha casa E fico pensando Por quanto será que dá pra vender Cada um Minha conta Por quanto que dá pra vender Cada O um Não saiu A gente termina a frase Né Você ouvindo Você termina a frase Mas na verdade A frase não foi Terminada não A frase Ficou fartando Né não Aqui ó Bancária Ela não tá baixa Ela tá subterrânea Numa escala de ter dinheiro Eu tô a menos 50 graus celsius Abaixo do nível Da falta de dinheiro Eu tô esperando Meu cartão revirar Porque ele virou Essa semana E não deu nem pro cheiro O cheiro ficou Meio capenga também Mas eu acho que não sou Só eu não É edição mal feita mesmo O Gru entende bastante disso É edição mal feita mesmo Né Gru Pois é O negócio tá complicado Do jeito que tá É Não Tem uns tranks Dá até gastura Gente Dá até gastura Vamos seguir Vamos seguindo Gro成 Pacc... E... A... A... Obrigado.